Seguinte, Crazy, eu te chamei aqui, cara, porque tá rolando uma denúncia muito séria. Uma denúncia séria? Como assim? Então, recentemente eu ouvi boatos, tá? Chegou aqui na delegacia de que um membro da PokéSquad tá com um pokémon inicial de alguém. E você precisa recuperar esse pokémon. Nossa, beleza, só você falar quem é essa pessoa. Certo, ah, então, a pessoa que eu quero investigar é o Morcego. Nossa, eu já sei onde ele mora. Perfeito, porque, bom, tá rolando esse boato e se ele realmente estiver aí, isso é um crime. E aí, cara, coisa, ele vai ter que ser preso. Então investiga lá, vê tudo certinho pra resolver essa situação, tá? Fechou, então. Eu vou só almoçar e já vou lá, pode ser? Fechou. Bom dia, Crazy. Opa, bom dia, meu cidadão. Como você tá? Virou policial agora, é? É, então, eu falei que eu vou parar de ser bandido e agora eu quero ser da polícia, cara. Isso é muito contraditório, né? Cara, não é? Eu sou um herói, meu. Sou um herói, cara. Crazy, aquele que fazia tudo pelo dinheiro do servidor, morreu? Não, ainda faço tudo pelo dinheiro. Mas para de rir, cara, para de rir, que eu tô precisando de dinheiro, cara. Ah, por isso que você entrou na polícia, então? Sim, cara, é por isso que eu entrei na polícia. Bom, acho que você pode ganhar um dinheiro agora, Crazy. Dinheiro? Agora tá falando do assunto que eu gosto, cara. Basicamente, mano, eu preciso muito de uma placa do Arceus. Só falta ela pra eu invocar o Arceus. Cara, eu tenho algumas placas de Arceus, hein? Mano, por favor, me fala que você tem a Toxic Plate. Toxic Plate? Calma aí. Mano, eu abri... Você não acredita. Eu abri essa mochila que nem pica onde estão essas placas e olha a primeira que eu achei. Ah, mano... Ai, o que você quer, Nela? Você precisa muito disso, não é? Mano, eu tenho muito... Cara, eu sei que você é cheio das mintes. Eu troco por uma mint de Jolie e 50 pratas, pode ser? Tá, deixa eu ver se eu tenho Jolie aqui, rapidão. Ó, vou te dar até duas, viu, mano? Porque eu tô precisando muito, ó. Nossa, valeu, cara. E quanto? Que dinheiro você falou? 50 pratas. Ah, eu vou te dar até 100, mano. Tá falando uma Master Ball agora, 100 reais. Nossa, você tá rico. Topa, leva aí embora. E bó com o Arceus aí, todo seu. Tá ligado, né, que agora dá pra comprar Master Ball, que você pediu, né? Cara, eu nem sabia. O bom que eu já vou até usar esse dinheiro pra comprar Master Ball, você acredita? É, lembra daquelas drabras de Natal? Lembro. Agora tem o Mewtwo no lugar delas. Nossa, eu vi o Mewtwo, então agora ele que é o vendedor da Master Ball? É, agora dá pra comprar com ele. Gold, Borough, Cap, um monte de coisa. Caraca, pô, valeu, Fã, por essa informação, cara. Se você precisar de qualquer item, qualquer serviço, só vem aqui na delegacia que eu sempre tô aqui. Tamo junto, então, Fãs. Muito obrigado por essa placa, que ela vai me ajudar muito aqui em todos os meus planos. Eu quero só ver, hein, meu mano. Tô ansioso. Pô, descobri uma forma de ganhar dinheiro, galera. Ganhei 100 pratas e duas Mint de Jolie. E essa Mint de Jolie eu já vou jogar no meu Blaziken. Porque o meu Blaziken tá quase perfeito. Ele já tá com os ataques todos arrumados praticamente. Primeiramente, os status dele tá bem baixo, porque ele tá com uma Nature ruim. Mas agora, entregando essa Nature pra ele, ele vira um Blaziken Jolie. E já até aumentou o Speed dele. E eu já vou até aproveitar também pra aumentar mais esse Speed. Essa informação que o Wolf me deu é muito importante, cara. Porque eu posso vir aqui no nosso querido Mewtwo de Eterno, né? Olha aqui, cara, mano. Meu Deus, mano. Esse daqui tá o drip, hein? Mewtwo tá o drip, rapaziada. Então, falando com o Mewtwo, eu posso vir aqui. Pô, uma parquebol também é insana. Mas eu vou comprar dois Gold Body Cap. E, nossa, eu tenho que trocar meu dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Eu não sabia que eu tinha que trocar o dinheiro. Mas pra trocar o dinheiro é fácil. É só eu vir aqui no banco. Aí, troquei meu dinheiro. Só eu vim falar com o nosso querido Cheiroso. E pego dois Gold Body Cap. Peguei aqui um. E vamos pegar o segundo. E jogando no Blaziken agora, ele fica 100%. Galera, olha isso. Massimizado. Agora, eu tenho um Blaziken, Mega Blaziken perfeito. Mas os nossos planos estão apenas começando. Eu acho que o Morcego... É, aqui é a base do Morcego. Cara, espero que ele esteja no servidor. Esse miserávelzinho tá com roupa da Kipi, Octi... Ô, Morcego. Ô, Crazy, beleza? Cara, beleza mais ou menos. O que foi? O que aconteceu? É que assim, eu recebi umas denúncias falando que você... Bom, tá fazendo coisas erradas no servidor. Eu? Logo eu fazendo coisa errada? Sim, cara. Você tá com o inicial de outra pessoa. E é por esse motivo, meu parceiro, que eu vim recuperar ele. Ô, tá. Mas pera aí. Eu só tô com um Pokémon. Ah, eu deixo você pegar o seu time, até porque eu sou justo. Já está pronto aí, amigão? Agora eu estou pronto. Já demorou, então. Aí, ó. Joguei meu Pokémon. Caraca. Não, você não vai começar com a Vivillion, né? Mano, eu vou, cara. Não tem... Ah, não. Ela é igual a do Wolf, cara. Eu não acredito. A do Wolf faz a mesma coisa? Nossa, a mesma coisa. Põe pra dormir, se bufa. Depois já era. Matou todo mundo. Coloca o Substitute. Ah... É, só que eu tenho que ver se eu... Nossa, acertei duas vezes. Agora já era, cara. Eu não sabia... Então, é que esse ataque... Ih, não deu tempo. Eita. Não deu tempo. É, eu acho que ela não é igual a do Wolf. É, cara. Não deu tempo. Mas não tem problema, não, mano. Eu vou recuperar esse Pokémon aí, cara. Vamos ver. Isso que a gente vai ver. Não, eu tenho fé aqui na minha Silvão. Silvão é tipo psíquico ou fada? Aí eu vou deixar pra você descobrir, meu parceiro. Eu não posso te falar. Acredito, cara. Tá, então vamos assim. Eu assumo que eu tô ficando um pouco nervoso com essa batalha. Boa. Tá, não tem problema. Boa, levei dois. Tá, a Silvão pelo menos fez o trabalho dela de tirar metade da vida. Boa. Tá, agora o meu Chandelure já era. Vou levar o Talon Flame. Uh, esse Pokémon aí é bom, hein? E ele é bem forte. E ele é a fraqueza do meu Pokémon. Esse é o maior problema. Verdade, né? A Maguerno é metal. Tá, mas não tem problema, não. Vamos lá. Agora é o meu, hein? Nossa, o Chandelure que é o meu inicial, ó. Pra também, hein? É sério? Mas você não esqueceu? Ah, é? A gente fez uma batalha? É verdade, pô. É que eu sou ruim de memória. Não tem problema, não tem problema, não. Eu deixei você usar meu Chandelure graças àquela batalha que você venceu de mim. Eu lembrei, cara. Agora é o problema. Esse é o seu Pokémon aí. Beleza. Esse daqui é o Pokémon Supremo. Vamos, eu tenho que atacar primeiro, cara. Boa. Boa, consegui levar. Esse Machamp é um problema. Mas eu tenho um Pokémon que pode levar ele, tá? Tem mesmo? Ou talvez não. Anihilei. Nossa, pior que eu nem conheço esse Pokémon. Espero que eu ataque primeiro. Tá, seu Machamp é lutador. Eu não vou ter ataque que dê super efetivo nele, mas tomara que esse aqui leve. Não. Vai, por favor. Boa. Ah, eu acho que eu reperei, cara. Você tá com quantos Pokémon? Tô com dois Pokémon. Você tem quantos? Eu tenho esse e mais um também. É só ele atacar primeiro. Ah, não. Foi o meu último Pokémon. Nossa, mas agora deu ruim total. Eu não conheço esse Pokémon. Cara, eu não sei, porque o Machamp é um pouco lento. Nossa, mentira. Ele atacou primeiro. Ah, não. Não, você me derrotou. Você ganhou. Então, morcego, eu tenho que pegar de volta o Pokémon do Garcia, cara. Tá, mano. Não tem problema. Essa batalha foi quase. Não, foi uma boa batalha, cara. Foi uma ótima batalha. Esse Machamp ainda é um problema pra mim, cara. Sério. Cara, espero que ele continue sendo. E aí, vamos trocar então? Ai, bora, né? Fazer o quê? Eu não queria trocar esse Pokémon e ele tá perfeito. Nossa, ele tá shiny ainda? Shiny, perfeito. Olha os movimentos. Olha os movimentos desse Pokémon. Deixa eu ver. Meu Deus, cara. Nossa, ele tá todo... Que isso, bonitão, cara. Até de status tudo. Pois é, ele tá... Mano, esse Pokémon aí, se tiver nas mãos erradas, acabou. É verdade, cara. Bom, ainda bem que eu recuperei esse Pokémon, né? Ah, eu vou conversar com o Garcia e vou vir atrás dele, tá? Não, demorou. Quando você falar com ele, você pode vir atrás de mim. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Quem nasceu pra ser Homem-Aranha nunca será Batman. Eu falei errado ainda, falei... Bom, vai você entender o recado. Homem-Aranha é o melhor. Bom, galera. Meu segundo serviço com a polícia, na real, foi o meu primeiro trabalho completo. Eu recuperei um Pokémon inicial, que não poderia ser usado. Que, no caso, é esse Azumarill. Que, mano, ele tá muito forte, cara. Tá muito forte. E agora eu preciso só falar com o Garcia pra ver o que eu faço referente a isso. Mas eu já consegui concluir o meu trabalho na polícia. Eu tô começando a gostar de trabalhar na polícia, hein, galera? Fui pra uma batalha e tal, mas eu fiquei com medo. Eu quase fui derrotado. Então eu preciso fazer algo pra deixar a minha equipe ainda mais forte, rapaziada. Bom, e eu tenho um plano pra fazer eu conseguir ficar mais forte e trabalhar de boa na polícia. Bom, rapaziada. Eu consegui completar o meu primeiro serviço, assim, da polícia, né? Mas eu não tô contente ainda não, porque eu quase fui derrotado. Então eu já tenho um plano a se seguir. Que, no caso, vai ser eu pegar outro Pokémon pra fazer parte da minha equipe. E talvez eu vou substituir o Chandelure. Até porque eu ainda não tive a oportunidade de ver o meu Blaziken lutando. Ah, eu vou fazer algo melhor. Mas vocês só vão saber se assistir o vídeo até o final. Bom, primeiramente eu vou ter que vir aqui e procurar o Snow Tiger Reel. Que é onde esse Pokémon tem a maior chance de spawn. Se ele tá de noite, ele nasce de dia. E tá a 3 mil blocos de distância. Eu acho que o tempo de eu chegar lá é o tempo de ficar de dia. É o tempo de amanhecer. E vocês que estão assistindo esse vídeo, galera. Eu quero que vocês comentem qual Pokémon eu estou indo atrás. E quem acertar, eu vou estar deixando o coraçãozinho. Então vamos lá pro bioma onde esse Pokémon nasce. Que é uma baita caminhada. Galera, tô finalmente... Nossa, não sei nem falar, mas finalmente cheguei aqui no bioma. Só que tem um mini problema. Ainda continua de noite. Acabou sendo mais rápido do que eu esperava. Mas como ainda tá de dia e o Pokémon não nasce de noite. E eu vou falar um pouquinho com vocês. Esse ano de 2024 vai ser um ano de expansão. E se vocês têm um sonho, eu falo que vocês vão atrás do sonho de vocês, galera. Vão em busca dos seus sonhos, pois vocês são os únicos responsáveis pelo seu próprio futuro. E tenha fé em Deus. Fé nos seus sonhos e objetivos que eles vão se concretizar. E eu tô profetizando pra vocês que o ano de 2024 vai ser o ano abençoado. Em nome do Senhor Jesus. E agora, vamos em busca do meu Pokémon. Galera, o Pokémon que eu quero já tá aparecendo aqui no mapa. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Eu vou tá deixando aí pra vocês uma print que esse Pokémon é muito fácil de se encontrar. Porque dos quatro níveis do Pokémon, ele tá no segundo nível de raridade. Que é apenas um incomum. Então ele foi um Pokémon fácil de se encontrar. E creio eu que ele vai ser um Pokémon fácil de se capturar. Cadê? Uh, nível 19. Maravilha. Vamos lá pegar ele aqui. Espero que ele fique de primeira, galera. Ah, peguei de primeira. Que sorte. Vamos pegar agora aqui no PC. Esse meu Pokémon, status. Veio Jolie. Ele veio na melhor Nature sem eu usar Mint. Que sorte, cara. Que sorte. Vou pegar esse Pokémon. Vou colocar ele por enquanto no lugar do Chandelure. E galera, eu já tenho tudo pra evoluir ele e começar a treinar ele. Mas eu ainda não posso. Porque esse Pokémon tem três formas diferentes. Tem a forma de dia, a forma noturna e tem a forma do anoitecer. Não sei falar mais ou menos o nome dessa forma. E essa é a forma que eu quero. Então eu vou ter que esperar o pôr do sol pra começar a evoluir esse Pokémon. Então lá vai eu esperar mais um pouquinho novamente. E eu vou aproveitar também que nasceu um Abafete, galera. E eu acho que eu vou pegar o Abafete, cara. Ele pode ser um Pokémon útil. Achei que tinha sido o outro daquele. Meu Deus, eu ia falar que eu tô com muita sorte. Mas o Abafete pode ser um Pokémon útil pra minha equipe, galera. Todo mundo subestima esse Pokémon, mas o Abafete junto com o Mr. Mime são Pokémons bem poderosos, galera. Dá difícil capturar esse Pokémon, mas eu vou conseguir, galera. Eu vou conseguir. Peguei. Boa. Vamos ver a Natree dele aqui. Jolie também. Caraca, tô com sorte de pegar o Pokémon Jolie. E ele é bom, né? Na real, não sei se ele é bom. Acho que a maioria dos ataques dele é special, né? Mas beleza, então. Agora vai ser só esperar chegar no anoitecer. Ou no pôr do sol, sei lá como se fala. Galera, o Pokémon evoluiu. E o meu gravador simplesmente bugou. Mas eu consegui tirar uma print. Vai estar mostrando aí pra vocês. E, cara, o que eu vou fazer agora? Esse é literalmente o Lycanroc que eu queria. Que é esse laranjinha aí. Que, na minha opinião, é o mais da hora. Se eu não me engano, é o que mais tem speed. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar ele aqui no level 100. E também arrumar os ataques dele. Pra fazer o Lycanroc perfeito, cara. Eu nem sei se eu tenho outro Gold Border Cap. Mas depois eu arrumo os ataques. Eu vou deixar primeiro ele no level 100. Arrumo os ataques. E depois eu tenho que testar esse Pokémon em batalha, galera. Mas, caraca, mano. Eu passei aqui por um momento de desespero. Achando que o meu gravador não ia gravar. Ah, esse ataque que eu quero. Steelhawk. E é isso, galera. Vamos deixar esse Pokémon aqui no level 100 rapidão. Bom, galera. Já estou aqui com o meu Pokémon nível 100. E com os ataques quase arrumados. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Ele está com 289 de Speed. Olha que eu nem tenho Gold Border Cap. Então é bem rápido esse Pokémon. E eu estou com alguns ataques aqui. Que é esse Crush Claw. Tem o Stoney Edge. Esse Steelhawk. E o Crunch. Porém, eu ainda não tenho nenhum item com ele. Como eu não tenho nenhum item com ele. Eu acho que eu vou deixar ele com uma Life Orb. E vocês vão entender o porquê eu vou estar usando a Life Orb, galera. Ó, eu vou jogar aqui nesse treinador que é o level mais alto. E o primeiro ataque sempre vai ter que ser esse Steelhawk. Porque aí todo Pokémon que entrar no campo de batalha. Vai sofrer dano de algumas pedras. Eu solto aqui o Stoney Edge. Que ele errou por algum motivo, mas eu acertei. Vamos ver se vai dar certo. Se o outro Pokémon vai vir com pouca vida. Ih, por que não deu certo? Era pra ele tomar dano. Ó, o outro trocou. E não tá tomando dano, galera. Cara, eu não sei o porquê não tá dando dano. Mas era pra tá dando dano. É, esse time aqui praticamente... Eu acho que eu vou levar todo ele. Eu vou... Ah, esse daqui já tomou dano. Você viu? Esse daqui veio já tomando dano. Vamos ver se o próximo vai vir tomando dano também. Eu não sei se é com todos os Pokémon. Ah, você viu? Tá todos os Pokémon vindo tomando dano, galera. Cara, isso é muito bom, mano. Isso é muito bom. E eu quero ver quantos... Ah, eu consigo usar só apenas um, galera. Era isso que eu queria ver. Quantos eu queria ir. Ih, ele tá tomando dano ainda, ó. A cada turno ele vai tomar dano. Pô, esse Pokémon ele é bem útil se ele for jogado em primeiro, galera. Eu acho que o Lion King Rock, ele tem que ser meu primeiro Pokémon ser jogado. Eu não sei nem se eu tenho algum... Ah, eu tenho aqui, ó. Silver Butter Cap. Talvez esse daqui me ajude, galera. Se eu só curar meus Pokémon ali nesse pau, vocês vão entender o porquê esse daqui vai ajudar. Se eu não me engano, se eu der dois Silver Butter Cap... Pô, eu posso dar alguma coisa que ele pode treinar? Algum tipo? Cara, eu vou aumentar aqui o Speed dele. Que foi pra 310. Caraca! E agora eu vou aumentar a defesa. Eu acho que eu vou aumentar o ataque. Calma aí, deixa eu ver o que eu preciso aumentar. O ataque dele tá 288. Eu acho que eu vou aumentar o SP Defesa, hein, galera. SP Defesa, eu acho que eu vou... Eu vou aumentar a defesa normal, mano. Eu vou aumentar a defesa normal. Na real, eu vou aumentar o HP dele. Pronto, agora tem 291 de HP. Tô criando um mini monstro, galera. Tô criando um mini monstro. Só que eu não sei qual Pokémon eu tiro pra deixar ali na minha equipe. Se eu realmente deixo o Lichen Rock ou se eu deixo o meu Chandelure. E quem vai decidir isso vai ser vocês. Mas eu quero tá testando esse Pokémon em batalha contra outros players aqui da Poké Squad, cara. Talvez esse Pokémon possa ser muito útil pra minha equipe. Tchau. Tchau.